Acomprado forte, tem que eu creio, com liberdade Pega a minha morte, pega a porta da morte A porta da mara, a porta da barra, a porta da salve Fazer o colimento mais um íntimo Com a dor e defesa da terra deste Tem que eu mandando o caos e dores íntimos A imagem do guerreiro é com a mente Ligante pela própria natureza A espécie de paz e dores íntimos E o tempo do empreendimento é a terra adorada E toda a minha cura de palma de amada E o tempo de defesa da morte, tem que eu mandando o caos Acomprado forte, tem que eu mandando o caos e dores íntimos